Mais uma pressão mundial com o patrãozinho, vamos assim Assim, 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 vem com o patrãozinho Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu bato o caixão no chão, pois o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só no match, match, bebê, tô te carento Então bota o caixão no chão, pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Então bota o caixão no chão, pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Eu vou te dar 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 Vai no suminho que tô pra trás Joga pra cima, bota nas cabeças, rola É o patrãozinho No rolê aleatório, hein Assim, ó Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu bato o caixão no chão, pois o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só no match, match, bebê, tô te carento Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu bato o caixão no chão, pois o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só no match, match, bebê, tô te carento, é Então bota o colchão no chão, pois o clima já esquentava Eu vou te dar Então bota o colchão no chão, para o clima já esquentava Pedindo com carinho, pois o clima já esquentava Eu vou te dar Eu, eu, eu Eu e vo te dar Eu e eu e eu e eu Eu vou te dar Eu e eu 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 e eu e eu Eu e eu e eu Transcrição e Legendas Pedro Negri